Bom, Malé, dando continuidade então a esse tema da instalação na realidade, dessa tomada de consciência da nossa vida concreta, e tomando como exemplo a própria meditação sobre a morte, eu percebo que quando eu coloco a morte diante de mim, o fato de que eu vou morrer, que eu não sei quando vai ser, enfim, há um primeiro movimento de silêncio, de recolhimento, uma pausa, mas que faz toda a diferença depois, quando eu volto para a ação, parece que essa minha ação muda de qualidade, parece que como eu estou levando isso em conta, mesmo que eu tenha parado de pensar nisso, não estou mais meditando sobre aquilo, mas ao executar uma ação depois dessa meditação, isso muda de qualidade. Isso tem a ver com essa instalação na realidade? Sim, é, talvez a gente possa dizer isso, que o caminho aqui para ir aos poucos resolvendo esse problema é a meditação ou a consciência dos temas, vamos dizer, centrais, essenciais da nossa vida. a morte é um deles, mas o sentido da existência também é outro, e que tem uma relação uma coisa com a outra, porque se a nossa ideia sobre a existência, a nossa ideia sobre a morte é que um dia nós vamos morrer, e aí nada, ou seja, eu simplesmente volto ao nada, e nada, quer dizer, não há mais questão, já que eu não vou mais existir, portanto, não existe uma questão aí. Então, aí de novo a gente tem essa anomalia, que é o Ocidente moderno, que é uma materialista, que é a única civilização que, pelo menos como um todo, como cultura, nega a existência após a morte, reduz a existência humana a esta vida. Nenhuma outra cultura faz isso. E às vezes as pessoas se voltam para outras culturas tentando recuperar isto, o sentido da existência, porém com este pressuposto ainda muito arraigado, que não há vida após a morte. Ou, se há, é algo muito confuso, que não serve de guia para nós. Essa pergunta sobre a vida após a morte, e o, vamos dizer, uma incorporação ou uma aceitação disto a partir do simbolismo e das imagens e das produções poéticas de outras culturas, não incluem para o ocidental que olha para isto a ideia de Deus. parece que dá para... Não, existe uma vida após a morte, mas ainda isto não traz o problema de Deus. Então, é como que essa vida após a morte acaba sendo uma espécie de projeção desta vida, sem o corpo. Mas, no resto, quer dizer, fica tudo confuso, porque as pessoas não têm ideias claras sobre isto. e tem uma outra confusão também, que se dá no plano verbal, é que tanto um santo que tem consciência da vida eterna, quanto um materialista com uma cosmovisão imanente, ambos recomendam que vivamos o presente, que pensemos todos os dias que esse pode ser o último dia, viver cada dia como se fosse o último. Mas, isso é engraçado porque, na prática, as ações são tão distintas que você fica evidente que é só uma ambiguidade verbal, mas, no fundo, estão sendo recomendadas coisas muito distintas. Qual é a diferença dessas duas visões e as suas implicações práticas? O presente para os santos é como que enraizado ou em contato com a realidade. Enquanto a do materialista é simplesmente uma uma sombra que passa, como diz o Macbeth, né? É, por mais que você vamos dizer assim, ame ou frua dessa sombra, mas é um mundo que está sempre nos fugindo, né? Enquanto que é, só o que existe, na verdade, é o eterno. não que nós não existamos, mas nós existimos dentro da eternidade, vamos dizer assim, o que é uma ideia difícil de captar, mesmo assim, para quem tem, vamos dizer, uma meditação filosófica já constante, não é, porque eu não posso captar diretamente o eterno, eu estou no tempo, não é? Mas se a gente pensar com cuidado, e isso tem a ver, de novo, com o fato teatral, o que existe mesmo, é que ele tem uma uma frase da Clarice Lispector, se eu não me engano, está no Água Viva, não tenho certeza, em que ela diz, eu quero captar um instante já que de tão fugidio não é mais, né? Isso tem a ver com a questão da meditação, colocar-se na presença de Deus, que a gente falava no vídeo anterior, né? Quer dizer, se eu tentar captar o momento atual com a mente, ele sempre me escapa, né? Porque a mente, ela é um reflexo, né? Estou distinguindo aqui mente e consciência, né? A mente tem esse caráter especular, né? Ela é, ela espelha a realidade e, 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 tudo que está nos acontecendo, isto mesmo, nós estamos conversando aqui, e isto, vamos dizer, é registrado na nossa memória. o que eu acabei de dizer, né? Você lembra disso porque está na sua memória, mas não é mais atual. A atualidade, ela, ela, a gente é consciente dela, mas a gente não a capta mentalmente. eu não estou usando mente no sentido, vamos dizer, mais amplo, como os escolásticos usavam, porque aí você, esse mens aí, esse mente também pode ser a própria alma, né? Eles falavam assim, no ápice da alma ou no centro da alma, quer dizer, há algo em nós que capta realidade atual, imediata. Mas toda vez que eu penso sobre essa captação, eu penso sobre uma realidade passada, né? Tem que ser na imagem dela. É, na lembrança. É uma lembrança recente, mas é uma lembrança. Só existe o momento atual, que de tão fugidio não é mais, como diz a Clarice do Espector. Então, como é que eu capto isso? Não, você, você capta, se é que a palavra é esta, você percebe isso com a sua consciência. Você sabe, algo em nós capta esse estar presente aqui e agora. Mas ele nunca pode ser traduzido mentalmente, porque a tradução leva tempo. Então, eu estou no tempo. E, portanto, não é através daquilo que existe no tempo que a mente raciocinante, meu corpo, não é através disto que eu posso captar esta minha raiz no aqui e agora. O que já é um pouco, mas aqui já é no espaço, já é no tempo, já é no movimento. É aquela tensão que a gente tem na filosofia grega já entre Parmênides, que diz o ser é e o não ser não é. Então, todo movimento é ilusório, porque só existe o ser e o ser é. Então, ele não pode vir a ser nada, porque para onde ele iria? O que ele viria a ser? Ele não pode se mover, o ser não se move. Mas esse ser, o único ser que não se move é o ser divino, é Deus. E esse não tem movimento, porque ele está fora do tempo e do espaço. ou ele abarca o tempo e o espaço e o transcende. Em termos cristãos, você diria, ele cria o mundo. Isso é uma coisa que a gente não consegue captar mentalmente, porque aí a gente está dentro do mundo mesmo, a gente está no mundo enquanto criatura e está tentando entender, é como assim, é aí que alguns agnósticos aí, céticos, têm razão quando ele diz, não, não dá para você entender Deus. É, de fato, com a mente raciocinante não dá, mas a mente raciocinante pode te ajudar a ter uma experiência de Deus, vamos dizer assim, que para nós, pobres mortais, é quase que intangível. E ela se dá no tempo. É, mas aí já não é a experiência de Deus diretamente, porque nós estamos dentro do tempo, então é como se houvesse, se você ler as biografias dos santos, você vê que tem momentos, momentos de êxtase, de contemplação em que eles no seu relato, eles dizem que, olha, nesse momento, como diz São Paulo, numa carta, eu não sei se no corpo ou fora dele, eu não sei se neste mundo ou no outro, ou seja, eu vivi uma experiência numa determinada dimensão da existência, do ser, que eu não consigo traduzir nesta em que eu vivo cotidianamente, em que eu estou de fato enraizado, porque tudo que eu digo aqui, então, aí você vê essas expressões paradoxais dos santos, a noite escura, a luz, como a gente tem lá no relato do Êxodo, acho que é, ou no próprio, não, acho que está no Gênesis ainda, de Moisés, é, da fuga do Egito, ali, quando vem, é uma, é uma nuvem luminosa, assim, como assim, ela é, você não, são, eles usam termos contraditórios, porque é a única maneira de você expressar essa realidade que transcende a nossa experiência temporal, né, existencial, né, é, acho que até me perdi, no que a gente estava falando, mas, na nossa relação com o próprio ser, né, quer dizer, a gente vive no, ah, sim, eu falava do Parmênides, e depois você tem, em oposição, de novo, de novo nós temos essa ideia, são duas ideias que se contradizem, e que só encontram uma síntese, uma solução, num plano transcendente, supra-humano, o que é isso? Bom, eu também, nós estamos tentando falar aqui como homens, então, nós estamos apontando para uma realidade, que é de difícil acesso, mas a gente sabe, por testemunho de santos e sábios, que tiveram algum vislumbre dessa realidade, e que tem algum contato com ela mesmo, dentro do tempo, quer dizer, a gente não pode compreender, através das nossas próprias forças, a eternidade, o ser de Deus, é, mas, Deus pode falar conosco, através de símbolos, e não pode se revelar plenamente, porque como diz também a Bíblia, sobre o próprio Moisés, de Deus diz isso para Moisés, ninguém pode me ver e continuar vivo, porque a visão do ser na sua plenitude nos anularia, destruiria a nossa estrutura criatural, para usar uma expressão mais teológica, não é? A gente vai participando, não é? É, mas Deus pode nos dar notícias da sua existência, e essas notícias não são o próprio Deus, mas, quando a gente tem notícia de algo, a gente sabe que esse algo existe, não é? a gente estava falando dessa dificuldade de captar o presente, né, Malé? E eu me recordei de um, de uma vez que você explicou como funciona, né, a intelecção, e aquilo foi muito claro, né, para mim é uma coisa que sempre retorna, e eu tenho como exemplo, assim, até hoje, de como funciona essa participação da inteligência no ser, né, da nossa inteligência no ser, pegando também aquilo que você estava falando antes, que a gente pensa pouco sobre isso, né, mas que quando a gente entende alguma coisa, essa intelecção é como se fosse um raio, né, uma iluminação num instante que de tão instantâneo parece que está fora do tempo, parece que não tem duração, né? Tem algo em você que é o mesmo desde que você se entende por gente, que é o que a gente chama de eu, no sentido mais profundo da palavra, olha, tem algo eu sei, por exemplo, se você lembrar, sei eu, de qualquer qualquer acontecimento da sua infância, né, todos nós aí, todos vocês aí devem ter alguma memória, se não da infância, da adolescência, alguma memória lá de trás, lembre aí de alguma coisa, né, tudo em você era diferente fisicamente e psiquicamente, a sua autoimagem na época era muito diferente da sua autoimagem hoje, falando do psiquismo, seu corpo também, dizem que em sete anos todos os nossos, todas as nossas moléculas são renovadas, quer dizer, depois de sete anos, não sobra nada materialmente no seu corpo, né, é só a forma, ou seja, a alma que permanece modificada, né, de acordo com a sua existência, com tudo que te aconteceu, etc, né, mas não sobrou fisicamente nada, entretanto, você lembra aquilo como algo que aconteceu a você, a um eu, que não é o eu biológico, vamos chamar assim, há um eu que não mudou, consegue captar isso? Isso é uma vivência que todos nós temos, quer dizer, a partir do momento que a gente tem alguma lembrança, quando a gente lembra que aconteceu alguma coisa conosco, esse eu para quem essa coisa aconteceu, é o mesmo que está aqui agora conversando ou lembrando disso, né, com, tem um monte de coisa que mudou, é, mas essas coisas não mudaram esse centro aí, que a gente poderia dizer que ele é infinitesimal em termos temporais e corporais, e na verdade ele é imaterial, não é infinitesimal, ele é imaterial, ele não está no tempo e no espaço, não me peça para explicar mais do que isso, porque eu também, aí a gente começaria com teorias, eu estou falando de uma percepção que não é corporal, é da consciência, mas que é real, eu imagino que todos vocês se fizerem honestamente esse exercício, que é muito simples, vão perceber isto, não, parei, tem alguma coisa que não mudou, que está no centro, e não é à toa que no simbolismo de muitas tradições, essa alguma coisa é identificada como ponto, é como um ponto, um ponto ele não ocupa lugar no espaço, na própria teoria da geométrica, na geometria, essa é uma definição do ponto, ele não ocupa lugar no espaço, ele não tem dimensão, não é isto? E, portanto, ele não está, vamos dizer, materialmente no espaço, claro que em geometria ele é uma abstração, quer dizer, quando você faz um ponto com o lápis, com a ponta afiadíssima, e faz lá no papel um ponto, é uma representação da ideia de ponto, e não um ponto, de fato, porque ele tem dimensão, e o ponto ele não tem dimensão, então o ponto é uma espécie de lugar onde você, vamos dizer, coloca um centro, mas que é, no caso da geometria, ele é mental, ele não tem uma existência concreta, na concretude ele vai sempre ter algum, é que nem o átomo, é o menor ou hoje em dia você pode pensar assim, um quântum, ele é uma quantidade de energia que está no cosmos já, né, e portanto ele ocupa o mínimo lugar no espaço possível, mas ele já ocupa um lugar no espaço, né, então, é uma representação de uma ideia, só que no nosso caso, quando a gente diz eu, quando a gente pensa esse eu, também é uma representação de uma ideia, só que essa ideia existe, não é uma ideia no sentido de assim, uma ideia puramente abstrata, não, porque é uma continuidade, quando eu lembro lá do que me aconteceu aos oito anos de idade, eu percebo, eu sei que existe um centro para quem aquilo aconteceu, e que este centro é o mesmo que está aqui e agora no meu centro, então ele transcende, isso fica um pouco abstrato, mas vamos voltar à inteligência que talvez nos ajude a entender isso, o que você trouxe como tema aqui é assim, quando eu entendo alguma coisa, esse entendimento acontece na minha inteligência e portanto em algo em mim que está fora, ou que transcende, dito melhor, o espaço e o tempo, eu costumo usar a ideia de um triângulo, quando você pensa um triângulo, em geral você pensa a imagem de um triângulo, não é isto? E não a ideia do triângulo, pense no triângulo, agora gire o triângulo, se você é capaz de girar, você não está pensando na ideia do triângulo, você está pensando na imagem do triângulo, a ideia do triângulo ela não não é uma imagem mental e portanto a ideia não pode ser girada, ela é imaterial, o conceito vai ser uma frase, você está traduzido na verdade, numa frase, uma figura fechada de três lados, mas isso é a definição, mas a ideia, o conceito do triângulo, conceito quer dizer assim, é algo que você captou na coisa, você captou a ideia do triângulo, esta ideia quando você entende o que é um triângulo, é como se acendesse uma luz, é como o Aristóteles diria, essa ideia foi atualizada no intelecto possível e de possível se tornou atual, você entendeu o que é triângulo, uma luz acendeu ali no conceito ou na ideia melhor dizendo de triângulo e ela não apaga mais, a não ser que você esqueça, bom, você esquece porque você perdeu o contato com isto, mas quando você retomar o contato a ideia está lá porque ela está fora do tempo, então o Platão falou bastante disto e muita gente lê aquilo ali como um mundo de abstrações, mas não era bem isto, esse mundo das ideias do Platão, é claro que ele usa parábolas e muitas vezes isso é enganoso, a gente tende a achar, ele está pensando que existe um outro mundo onde existem as ideias, olha, Platão não era tão burro assim, ele estava tentando traduzir algo que é quase intraduzível, mas uma realidade a qual ele captou, ele inteligiu, se você meditar sobre isso que a gente falou, de que uma ideia ela não está sujeita ao movimento temporal, a ideia de triângulo ela não pode amadurecer, nem envelhecer, e não é nova também, porque são todos conceitos que estão dentro do tempo, a ideia do triângulo é eterna, ela sempre existiu na eternidade, e se você entender direito o que eu estou dizendo, pensar sobre isso, você vai perceber que isso é inescapável, antes do Big Bang, se você crê no Big Bang, a ideia do triângulo já existia, é enganoso, porque você está projetando um tempo antes da origem de todos os tempos, então, para além do Big Bang, a ideia do triângulo é, é isto que no cristianismo a gente chama de logos, aliás, os gregos já chamavam de logos, é o verbo, é a ideia de tudo aquilo que é, e essa ideia não é um resultado do trabalho da razão, pelo contrário, essa ideia é a origem do trabalho da razão, a razão só pode funcionar porque este mundo das ideias existe, e quando a gente fala mundo das ideias, de novo, nós estamos usando uma imagem cósmica, que depende, cosmos, mundo é a mesma coisa, ou seja, depende da nossa existência, eu digo sim, porque nós somos corpóreos, nós somos, quer dizer, o ser humano é essa, por isso ele é colocado no centro do cosmos, em todas as culturas, exceto a moderna, contemporânea, que duvida disso, mas para duvidar disso ela se coloca no centro do cosmos, não tem jeito, não é, então, é, nós somos seres que tem essas três dimensões aí, espírito, alma e corpo, e o espírito é imaterial, e portanto ele está numa dimensão existencial que transcende o tempo e o espaço, ele só não está separado do tempo e o espaço porque nós somos seres corpóreos, nós existimos, nós passamos a existir a partir de uma data, quando fomos concebidos, mas, se você vai para esse outro plano, que é o que se chama de metafísica, você diria sim, mas, você enquanto possibilidade sempre existiu, se você não fosse possível, você não existiria, então, a ideia, no sentido agora, platônico, como a gente falava antes, a ideia no sentido que a gente definiu a ideia há pouco, a ideia de cada um de nós existiu ou existe eternamente, nós já estávamos aí, você tem que usar um conceito que é estranho para nós hoje, mas, tudo que eu estou dizendo aqui é um pouco estranho para nós hoje, nós já existíamos, nós sempre existíamos na mente divina, mas, se você não quiser pensar em Deus, você pode dizer, bom, a possibilidade de eu existir, a possibilidade da minha existência, enquanto possibilidade, é eterna, e ela se traduz num momento do tempo e do espaço numa existência concreta, e aí sim eu saio, vamos dizer, do reino das possibilidades, para o reino do ser, eu de uma certa forma passo a existir, o reino da existência seria a expressão mais correta, né, então existência, se você pegar filosoficamente, ex, é ser, né, ser, ser fora das suas, da própria fonte da existência, ser criado, né, então eu passo a existir, mas a possibilidade da minha existência, ou a minha ideia, sempre existiu, na eternidade, eu acho que esse é um tema assim que vale a pena de maneiras diversas, voltar, esse é um tema de meditação, que não é o tema da morte, agora é o tema da vida, é o tema da existência, né, nessa, esse post que a gente fez aí no Instagram, que eu comentei no vídeo passado, o post dizia exatamente isso, quem não pensa na morte, não pensa na vida, porque o pensamento da morte apavora as pessoas, porque elas identificam a morte com nada, mas a gente comentou, né, nesses outros vídeos, que assim, a gente morre a cada momento, como a gente falava hoje da nossa existência, quer dizer, o momento em que nós começamos a fazer este vídeo, e que você aí começou a assistir este vídeo, já morreu, está no passado, ele só existe na nossa memória, e, vamos chamar assim, na memória do cosmos, né, para não entrar Deus de novo na jogada, porque é outro tema, pensar, a meditação sobre Deus também é uma meditação fundamental, que a gente pode um dia voltar a isto, o problema é que ela traz tantas associações da nossa história, né, seja religiosas, sejam morais, sejam intelectuais, que geram uma confusão na nossa mente, né, mas são os temas fundamentais que nos enraizam, vamos dizer, nos trazem para a concretude, quer dizer, é bom a gente pensar todo dia que algo em nós permanece, eu nem citei, eu falei do Parmênides, já naquele momento pensando no Heráclito, mas não citei, é essa tensão que há entre a filosofia de Parmênides, que diz o ser é e o não ser não é, e portanto não há movimento, tudo é, ou só o ser é, e a do Heráclito que diz, tudo muda, tudo está em constante movimento e nada permanece, e os dois têm razão, então como articular, a gente até poderia dizer que a filosofia ocidental, desde eles, né, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, tem como centro essa tensão entre o permanente e o mutável, ou entre o tempo e a eternidade, né, como é que essas coisas se articulam, elas só podem se articular no plano da eternidade, né, porque o tempo está dentro da eternidade, então a meditação sobre isso aos poucos vai nos situando, vamos dizer assim, nos colocando no nosso lugar. Estamos com 40 minutos, eu acho que isto aqui já é um fechamento para essa conversa de hoje, né, acho que é um fechamento demais, então este é um ponto fundamental de meditação, e por que que é tão importante para mim no nosso trabalho do grupo tempo, que se chama grupo tempo, por que que é tão importante, e eu acho que isso é assim, de fundamental importância para as artes hoje, nós artistas precisamos, nós somos mediadores, então nós precisamos ter uma, um, pelo menos algo em nós voltado para a eternidade, de maneira que a gente possa, de fato, cumprir o nosso ofício, né, que é, como diz aquele texto do Lauande, sobre a memória e a educação, que logo vai estar lá no nosso novo site do grupo tempo, é, as artes, segundo os gregos, eles são filhos da memória, são, as musas, né, são filhas de minimózine, ou seja, da memória, e ela, a função das obras de arte é primordialmente lembrar-nos das coisas essenciais que são aquelas que no nosso dia a dia nos escapam, porque nós estamos sempre envolvidos com tantos problemas mais imediatos, mais terrestres ou existenciais que nós esquecemos dessa dimensão, né, mas se você pegar uma obra de arte, pegue lá a famosa Monalisa, como enquanto obra de arte, ela permanece a mesma, desde que o Da Vinci a pintou, tudo bem, ela degradou, é, o aspecto corporal dela, e aí você fica restaurando para a gente ter uma ideia do que ela foi originalmente, ou do que ela é fora do tempo, né, ou seja, a ideia da Monalisa, que não existe fora do tempo, ela existe no quadro, então pensar nas obras de arte e absorver as obras de arte, elas podem nos ajudar a entrar em contato com essa região de tão difícil acesso em nós, especialmente no mundo que a gente vive, mas que, entretanto, é o nosso centro, e, portanto, se a gente não está em contato com esse centro de alguma forma, a gente se descentraliza, ou seja, se perde, se desvia, se equivoca, né, e começa a se perder de si mesmo, né, então é essencial para a saúde das pessoas e por extensão da cultura, da civilização, das artes, etc, né, estar em contato, porque se eu estou em contato com isso, eu começo a perceber que os outros também têm esse centro, e, portanto, o amor ao próximo começa a ser mais execuível, para usar a palavra feia, né, mais possível, né, porque eu começo, se, eu começo a ver no outro essa dignidade, ou essa dimensão eterna, né, é aquela frase do Nelson, que eu não me lembro, eu acho que a gente não citou explicitamente nos vídeos sobre a morte, mas ele diz que é preciso lembrar da morte, que quando nós olhamos o ser amado, devemos lembrar, um de nós vai morrer primeiro, não é, porque isto recupera a riqueza e a importância da existência, não é, e ele termina dizendo que quem não pensa na morte tem a alma mais árida do que três desertos, não é, porque isso nos diz, a gente esquece da importância de cada momento e ao mesmo tempo a gente esquece da dimensão mesmo eterna de cada momento, quer dizer, cada momento ele, na medida em que ele passou, ele fica eternamente existente, aquilo, veja, essa conversa que nós estamos tendo, nós não podemos desfazê-la, ela não vai voltar para o nada, pelo contrário, ela como que se incorporou ao ser e ela, portanto, adquire uma dimensão de eternidade, então é isto, por hoje acho que está bom, né, obrigado Roger, vamos continuar essas conversas, porque de uma certa forma a gente está conseguindo através da internet, né, estender um pouco o que é o trabalho do Grupo Tempo em sala de aula, em sala de ensaio, melhor dizendo, né, e obrigado a você que assistiu este vídeo, né, se vocês tiverem perguntas a fazer, podem colocar aqui mesmo no YouTube nos comentários que a gente tenta responder num próximo vídeo ou até perguntas que vocês tenham, né, sobre outros temas que estejam ao nosso alcance e que evidentemente tenham a ver com o nosso tema geral aqui, né, que é a questão mesmo da arte, não só do teatro, mas da importância da arte na nossa vida e de como nós podemos nos relacionar com essa dimensão da realidade humana. Então, de nada, fique com Deus, fiquem com Deus e até a próxima. amém. Amém. Amém.